Passa pra mim, até a bondade que ofereço Fui revoluindo assim, pra conseguir o que mereço Tentando sobrevivência, queimar as defenças Passam por se matar, ninguém atropela Vem se arrastar lá, não vem ser fã Mas pra ver se for da gente, eu posso Você é a pessoa mais legal, quebrar a bomba em casa Se for esse som é espaço, ninguém me quer Ninguém virá, se eu não quero, quebrar a bomba em casa Mas pra garantir o meu, compreendeu, com certeza A seleção natural é da natureza, então com gentileza Pense na praça, beleza, forma a seguinte questão Você é diferente O que passa é pra mim, até a bondade que ofereço Fui revoluindo assim, pra conseguir o que mereço Tentando sobrevivência, queimar as defenças A seleção natural é da natureza Então com gentileza, quebrar a bomba em casa Não, 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 não Boa noite! Boa noite! Boa noite! Que saudade de São Paulo! Obrigado pela presença! Que saudade! É impossível! Tô aqui no Rio de Janeiro, perto de um, esse aqui parece um show emocional, e tão difícil de apresentar! Muito feliz! Bom! Vamos ver a música dos quatro sementes dinéticas lançadas até agora até o meio do outro que eu vou lançar mais um disco de dinéticas e finalmente o show é só louco, mas até lá esse é o show, espero que vocês gostem Gostei de você! Vamos em frente! Pra quem me conhece!